Fala galera de canal do Play Gameplay, quem fala com vocês é o Lipe, voltamos aqui com o Destiny para mostrar o loot semanal, então vamos nessa, no qual vai ser a Anetecer e Prisão, então vamos nessa, olha que viagem, triste e hesitante e radar de cabeças duras, que viagem em. Vamos aí pro loot no meu titãzinho boladão, e olha lá, ganhei o capacete aí 335, que viagem, titãzinho boladão com a Falcosserra, que aí também é boladoana por sinal, o Claudio de novo fez a Anetecer comigo, que delícia, olha lá, fantasma, 12 e 13 euros nessa merda, e outro fantasma, que viagem, pelo amor de Deus. Vamos aí ao loot do meu caçador, eu ando em Falcosserra também, né, que viagem, olha lá, júri deciso 330, e o Snit ganhou aí 19, mas estranho, que viagem, vamos aí ao loot da Trisão, arma dos anciões, ganhei aí a memória dela, inclusive automático aí, boladão, né, só que não, e olha lá, 334, hein, agora aí, armadura dos anciões, e olha lá, comício do carcereiro, que viagem, e olha lá, 335, hein, aí gostei, hein, e agora aí, arma dos anciões com o titã, e olha lá, ganhei sniper aí, a ira dela, E olha lá, 334, e pelo menos veio com o Firefly, né, é verdade, armadura dos anciões com o titãzinho, e olha lá, Elmo da testemunha, viagem, esse capacete aqui, por sinal, é feio pra cacete, olha lá, 334 esse lixo, hein, o certo era vir com o 335, hein. Vamos aí, vamos aí, então, ao último loot, o último meu arcano, com arma dos anciões, e armadura dos anciões, ganhei aí um fuzil de batedor, que viagem, olha lá, 335 pelo menos, hein, aí eu gostei, hein, e olha lá, a bota, 334, hein, caçamba, Espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, se possível, favorito do vídeo, qualquer dúvida ou sugestão, deixem aí nos comentários, então, nos vemos na próxima, hein, valeu, falou.